Essa situação vai se resolver favoravelmente quem escolher monte 1, monte 2 Monte 1, monte 2, vai se resolver favoravelmente? Carta de cima do monte 1, trazendo a casa, carta de baixo, trazendo a estrela Aqui tá me falando que sim, vai se resolver favoravelmente, tá? Se isso é profissional, ambiente de trabalho ou em casa, tá? Aqui a estrela tá falando, não perca as esperanças, as coisas vão ficar mais claras E sim, vai se resolver favoravelmente Pode haver surpresas aí pelo caminho, mas vai sim resolver favoravelmente, monte 2 Aqui sai a cigana e embaixo a âncora Muito sobre uma coisa emperrada Então assim, é relacionada, a cigana pode estar relacionada a uma sensação ou uma pessoa Mas aqui tá me falando de algo emperrado, mais demorado Que provavelmente não se resolve do jeito que você imagina Ou tem outras pessoas envolvidas Isso pode ser, por exemplo, eu fiz uma entrevista de emprego, por exemplo E eu tô concorrendo com alguém e eu não ganho essa vaga Aqui ele não traz uma resolução muito positiva Me falar de coisas travadas e emperradas Aqui ele não traz uma ideia Aí ele não traz uns moldagens Obrigado.